E aí pessoal, estou aqui de novo, como vocês já souberam aí, da professora Beatriz, teve que se ausentar, na verdade ela saiu, aí estou assumindo as duas turmas que ela dava aula de português. Vou fazer a meu modo, como vocês já sabem, agora a dinâmica vai ser do meu jeito, até porque Beatriz é Beatriz, eu sou eu. Então, você já me conhece, já sabe como que é a minha rotina, as coisas que eu peço para vocês, da forma como eu peço a meu modo. Então, a partir de agora, somos nós, tá? Ela me passou algumas orientações do que ela já deu até agora para vocês. É, eu vou até ver aqui, o que foi, aqui. Nela, a gente, né, ela disse que ela passou as, ela me passou aqui as páginas, né? Eu vou só dar uma pincelada com vocês, tá? Do que ela já deu, né? Que foi aí, né, a parte de verbos transitivos e transitivos. Desculpa, só que eu estou com alergia, estou com a cara inchada, assim, desse jeito. Bom, os verbos, né, transitivos são aqueles, né, que não possuem sentido completo, os transitivos, tá? Que não possuem sentido completo em uma frase e precisa de um complemento. Esse complemento do verbo, nós chamamos de objeto direto ou objeto indireto. Vai depender do contexto do verbo, tá? Se ele for transitivo direto, né, o objeto, óbvio que vai ser direto. Se for o verbo transitivo indireto, o objeto, ou seja, o complemento do verbo, será objeto indireto, tá bom? Então, essa é a diferença aí dos verbos transitivos, tá? Que existe o direto e o indireto, tá bom? O verbo transitivo indireto, geralmente, tá? A maioria, eu acho que em quase todos os casos, ocorre a preposição, tá? Pede aí a preposição na hora de você, né, fazer a perguntinha aí ao verbo, tá? De que ou de quem, tá? E o transitivo direto, você não utiliza a preposição, tá? Só vai usar aí a perguntinha que ou quem, ok? E os verbos intransitivos são aqueles que, por possuírem sentido completo em uma frase, não precisa de complemento, tá? O verbo não pede complemento, tá ok? Então, eles, por si só, tá? Se complementam aí, não precisa de um complemento verbal, tá ok? Então, essa é a diferença entre os verbos intransitivos e os verbos transitivos, tá? E os verbos de ligação, né, eles expressam estado ou mudança de estado e servem como uma ponte entre o sujeito e sua característica, ou seja, o modo de ser do sujeito, entendeu? Então, o verbo de ligação já disse, ó, ligação, ele vai ligar o sujeito à sua característica, tá ok? Então, essa é a função do verbo de ligação, tá? De ele ter aí, né, a função de ligar o sujeito à sua característica, tá bom? Numa frase. Também, né, vocês viram aí o predicativo do objeto, né, que é o termo que atribui alguma característica ao objeto na oração, né? E o predicado verbo nominal, cuidado pra não confundir o predicativo do objeto com o complemento nominal, não tem nada a ver, tá? O predicado verbo nominal, não tem nada a ver, o predicativo é do objeto, e predicado verbo nominal não tem nada a ver com o predicativo, tá? Ele é a união de um predicado verbal com o predicado nominal, não tem nada a ver com o predicativo do objeto, tá bom? Então, cuidado pra vocês não confundirem essa questão aí, tá ok? Então, aí podemos, né, dar uma pinceladinha nessas informações aí, nesse resumo, né? Cuidado pra não confundirem os verbos intransitivos com verbos transitivos, tá? A diferença é que o verbo intransitivo não precisa de um complemento verbal, mas o predicativo e o verbo transitivo, ele já tem a necessidade de um complemento, tá ok? E aí existem dois tipos de verbos transitivos, o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, tá? Pra facilitar, a gente sempre faz a perguntinha ao verbo Que, quem, se for transitivo direto, ou a gente utiliza uma preposição antes da pergunta, por exemplo, de que, de quem, em quem, em que, tá? Então, a gente sempre utiliza no verbo transitivo indireto uma preposiçãozinha aí, tá? Essa é a diferença pra você saber qual que é o transitivo direto e qual é o transitivo indireto, tá bom? Bom, dando continuidade, né, aos conteúdos que foram passados pra vocês, né?